Passa a elevar o cosmo no seu coração Todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pegas os fantasias e desejos a realizar Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar Sem ceia, guerreiro das estrelas Sem ceia, nada a temer Sem ceia Sem ceia, nada a temer